Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Manda Espínola Bolo. Gente, hoje eu trouxe pra vocês um bolo de mês-versário muito fofinho no tema de abelhinha. Então, eu tenho um bolo aí, gente, bem pequenininho, tá? É 10 centímetros de diâmetro, 10, 12, acho que uns 12 centímetros de diâmetro por 10 de altura, massa de chocolate recheio de brigadeiro de maracujá. A gente tem no canal essa receita de brigadeiro de maracujá, que é um sucesso, é maravilhosa. Vou deixar o link na descrição pra vocês, tá bom? Então, gente, eu começo colocando o meu chantininho amarelo. Esse amarelo, pessoal, é o amarelo da Fab, tá? É que eu tô usando, o amarelo normal. Então, ali eu vou colocando, né, o meu chantininho no meu bolo e vou fazer o nosso alisamento normal, que já é de costume, né, pra deixar o nosso bolo bem retinho. Gente, quem é não inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações pra você não perder nenhum vídeo. Temos mais de 300 vídeos no canal com muito tema de bolo legal, receitas, então vale a pena. Não esquece de deixar aquele like, tá? E comente aqui com a gente se você gosta desse tipo de conteúdo. Compartilhe, pro YouTube tá divulgando os nossos vídeos pra muito mais pessoas. Então, pessoal, ali, ó, eu peguei a minha espátula da Blue Star número 14, passei no nosso bolo. Na parte de baixo eu não dei muita atenção, porque eu vou fazer outro trabalho. E na parte de cima ali, pessoal, como vocês viram, eu coloquei a minha pequena espátula e girei o bolo. E ficou também, né, aquelas ranhuras na parte de cima do bolo. Na parte de baixo, pessoal, eu coloquei um pouco de chantilly, o mais corante amarelo, tá? Pra deixar ele mais forte. Coloquei ele tipo cachepô e agora eu venho com a minha mini espátula número 3 da Blue Star também. E passo na parte de baixo do nosso bolo, pra deixar esse detalhe muito lindo. Gente, depois eu peguei o meu chantilly e coloquei bastante leite condensado, tá? Um pouco de chantilly amarelo ali que tinha sobrado. Coloquei leite condensado e coloquei uma gotinha do marrom pra deixar esse tom mais fechado, pra lembrar a cor do mel, tá? Não fiz com chocolate branco, não. Eu fiz com o próprio chantilly, ó. Você pega um pouco de chantilly ali, amarelo no caso, né? Coloquei uma gota do marrom e coloquei bastante leite condensado. Mexi bem, pessoal. E aí, ele fica mais molinho, bem molinho, a ponto de escorrer, tá? Então, ó, eu vou mexendo ali com a minha espátula e vocês vão vendo, ó, que ele vai ficando mais, tá vendo? Mais líquido, tá? Não pode ficar muito, né? Senão vai escorrer, mas deu super certo. Coloquei num saquinho, gente, esse meu chantilly aí num saquinho pequeno. Fiz um furinho nele e vou colocar com muito cuidado só um pouquinho no nosso bolo. Vocês vão ver que foram bem pouquinhas, só um pedaço ali, ó, tá vendo? E aí, ó, como se você estivesse colocando um ganache, só que nesse caso é chantilly, tá? Ali escorreu, pus na geladeira pro nosso bolo dar uma firmada. Enquanto isso, eu vou fazer uma pastinha dourada pra gente fazer o nosso detalhe ali em cima do nosso bolo, na parte da lateral do bolo, tá? Com um pincel bem pequenininho, que eu só uso, pessoal, aqui na confeitaria, tá? Pra fazer bolo. Não uso pra mais nada, não. Então, ali, ó, eu vou passar nessa beiradinha do nosso bolo, nas quinas do nosso bolo. Essa nossa pastinha dourada, que eu fiz com o pó dourado e um pouquinho de solução alcoólica, tá? Bem pouquinha pra virar uma pastinha mesmo, ó. E vou com muito cuidado. Eu deixei o bolo na geladeira pra dar uma firmada a mais, tá? Pra ficar mais fácil da hora que a gente fazer esse trabalho. Fica mais firme, né? E aí, dá mais certo na hora de você executar esse tipo de trabalho. Gente, depois eu coloquei o topor que eu mando fazer, tá? Tem uma pessoa que faz aqui pra mim. E olha que coisa mais fofa que ficou o nosso bolo com o topper de abelhinha. Com cinco meses da Laura. Olha que coisa mais fofa, gente. Pessoal, esse foi o resultado de mais um vídeo aqui no canal. Espero de coração que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho